Erick Cidias, o Moral de Juazeiro Alô Raiane Martins, alô Brena Kelly E Pedrada, mais uma do Viana Pra mexer com o sentimento Alô meu patrão Vitor Figueiredo Não quero mais, dessa vez Um que passou, fico pra trás Meu coração não é mais seu Acabou Eu te quis tanto Eu amei tanto você O que eu fiz pra ti Fiquei todo o amor que eu tinha A nossa história foi Uma ilusão real que só eu vivi Sem enxergar o final Tanto que eu te amei Mas você não foi leal Agora vem pedir pra mim Que cara de pau Não quero mais, dessa vez Um que passou, fico pra trás Meu coração não é mais seu Aff Não quero mais, dessa vez Um que passou, fico pra trás E aí, E aí, QCD Um diferenciado no YouTube Coração não é mais seu Ela acabou A nossa história foi com a ilusão real Que só eu vivi sem enxergar o final Da que eu te amei, mas você não foi leal Agora vem mentir pra mim, que cara de pau Não quero mais, dessa vez, o que passou ficou pra trás Meu coração não é mais seu, ah, ah, ah Não quero mais, dessa vez, o que passou ficou pra trás Meu coração não é mais seu, ah, ah, acabou Não quero mais, dessa vez, o que passou ficou pra trás Meu coração não é mais seu, ah, 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 ah Meu coração não é mais seu, ah, 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 ah Eu vou sempre Baby Obrigado por assistir Obrigado.